salve os entendistas! Bom pessoal, tô aqui pra vocês, episódio novo da nossa série de Super Mario Odyssey vamos começar aqui essa série maravilhosa dar um start aí, né e vamos lá pessoal, vamos nos divertir nos céus acima do castelo da Peach ó o bazar de cartão Olha o perigo, meu Deus Olha Olha a periculosidade O Mario Este é o fim Pra você Só em jogo mesmo, né? O chapéu derrubou o Mario do navio, né? Mario Ah, é a boina dele Não Maldade, né? Pisando na boina do Mario Hora do nosso casamento com a Peach Inveja, Mario Mario Ah, é o cabelinho do palco Não Caraca, mano Ui, destruiu a boina dele Ah 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 Nossa, meu cabelo tá péssimo Olha o Mario aí Caiu num renda diferenciado Junto Ele caiu daquela altura Não quebrou nenhuma perna Nem nada Ele tá de boaça Vamos seguir ele Ele sabe que ele é o Cap'n Desculpe por correr assim Você me assustou e me assustou facilmente. Eu vi o que aconteceu mais cedo. Você foi jogado... Vai ter um ringer. Não sei o que é ringer, galera. Você caiu no reino do chapéu. Reino dos bonés, né? Nós estamos sob o ataque do monstro. Do monstro que te deu uma surra. E pra piorar... Ele sequestrou a minha pequena irmã. Minha irmãzinha. É a Tiara, né? Eu espero... Encontrar aquele monstro daquele navio... É por eu mesmo. Infelizmente... Todas as nossas naves... Estão quebradas sobre o ataque. Oh... Oh... Mas... Não te falo! Ahn... Porém... Agora... O que eu estou pensando... Eu tenho quase certeza de que... Tem alguma nave funcionando... É... No próximo reino. No reino à frente. Eu preciso de um nome... Felatina. Eu posso levá-los lá... Se eu conseguir... É... Chegar no topo da... Da... Da torre Top Hat. Que está sendo guardada pelo... Que está sendo guardada pelo... Pelos capangas do monstro. Sabe... Parece que... Estamos... Atrás da mesma coisa. Talvez nós podemos nos juntar. Vamos ver se conseguimos ajudar... O... Aquelas duas. E... Ele percebe... Ai... Meu chapéu! Hahaha... Yeeey! Hum... Não é seu estilo? O que acha disso? Cappy! Cappy! Aí sim, pô! A gente lança o chapéu. Cappy! Cappy agora é seu companheiro. Que legal, que bonito... Esperai que eu quero explorar aqui. O que você tem a dizer? Bem-vinda, Boniton. O que você tem a dizer? Você... Ah, eu ia falar do guia de ações. Eu não quero. Eu já... Na verdade, pessoal, eu já joguei o Mario Odyssey, tá? Essa aqui é a minha segunda jogatina. Vou fazer com vocês. Então eu já sei as ações todas. Vou até fazer umas manobras aqui, né? Você. Eu posso ver os capangas do monstro daqui. Mas tudo que eu consigo fazer é só olhar. Ah, não tem muito o que fazer aqui na cidade, filho. Minha nave, minha linda nave, arruinada. Oh, meu Deus. O que é isso? Ah, é a ponte, né? Êêêê! Tududududududududu. Nice, uou. Bom trabalho. Ah, minha vida! Coração! Tududududududududududududududududududududududududududu. Caraca, que linda que tá as moedas, né? Olha lá. Primeira captura, pessoal. O sapo! Ó, meu controle tá vibrando aqui. Ó, sapos realistas ali aparecendo. O quê? O que você tá vendo? Sapo de bigode, muito bom. Você capturou um sapo. Olha o tamanho do pulo dele. Absurdo, né? Quero pegar todos esses remis. O que tem aqui? Ah, eu quero ver o que tem aqui. É uma moedinha. Beleza, vamos lá. Opa! Coração com coroa, né? Cara, esse aqui, se não me engano, é o jogo que o Mario tem mais acrobacias, né? O que é muito legal. O que é isso? O que é isso? Ais bravas. O chefe nos pediu, nos falou que este bigodudo serviria. Adivinhe o que é? Nós somos os planejadores do casamento para aquele casal feliz, Walter e a Peach. Eles nos chamam Brawdos! Nós conseguimos o tesouro que queríamos, que é a tiara. Uhum... Então nós não temos mais negócios nessas partes. Ah, galera, eles ou umas giras aí que eu não entendi direito. Não, eles estavam no contrato. Ah, eu acho que nós ainda temos um trabalho a fazer. ele é bem fácil na verdade, galera deixa eu dar na cabeça oh, só porque eu falei ei, só duas, que de chão, hein, mano ele explode depois viramos eletricidade que louco, né Super Mario Odyssey a odisseia do Super Mario, né oh, reino da cascata vai lá, Mario o bigode dele, todo espetado de eletricidade pegado nossa, caiu de cara no chão mano do céu, que loucura nossa primeira Power Moon lua poderosa, né, lua de poder vamos lá nossa, que passeio nós chegamos no reino da cascata desculpe, eu ainda estou meio tô meio mal de ter pegado aquela linha de poder preciso me concentrar deve ter alguma nave velha por aqui, em algum lugar vamos ver se conseguimos encontrá-la vamos procurar a nave, então que é a Odyssey, né mas antes vamos dar uma olhada aqui oh, moedas roxas pessoal, pra quem não sabe as moedas roxas, cada reino tem moedas roxas específicas essas moedas roxas, elas são o dinheiro do reino é como se fosse no mundo real, tá ligado como, por exemplo, o Brasil tem o real os Estados Unidos tem o dólar a Argentina tem os pesos então, cada lugar, cada aqui são reinos, né mas cada país tem moedas específicas e essas moedas conseguem comprar coisas específicas do lugar é o dinheiro específico deles então, aqui também tem isso são as moedas roxas olha que lindo esse jogo, cara muito lindo, né viramos o Chinchon ah, que legal, né pegamos nossa primeira lua do poder que garamon você pegou uma lua nossa primeira power, irmão e derrubamos o bagulho multi-luas acima das cascatas das cachoeiras ah, nós conseguimos uma Power Moon que sorte nós viemos enfim, ele falou uns negócios aí que não é muito fofo caralho, o chapéu do Mario com essa nossa, que lindo esse jogo eu tinha esquecido o tão lindo que ele é e aí, olha-se, olha-se ah, aqui está nós estávamos procurando parece muito mais enferrujado do que eu esperava ah, não tá, no modelo é, é só um modelo velho eu tenho certeza que ele ainda consegue voar Master Nakaira vamos dar uma olhada é, jogue me jogue naquele globo ali tá bom, cara e aí a gente coloca uma Power Moon na Odyssey mas nós precisamos de mais luas, né para ela voar ah, nada aconteceu aquela Power Moon não deve ter energia suficiente eu pergunto se ainda tem mais por aqui vamos explorar então aí vocês viram que o objetivo é a gente ir lá em cima, né mas antes de ir para o objetivo vamos dar uma exploradinha por aqui olha, tem mais as roxas olha, ali em cima também não ah, 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 ah caí ah, fiz a voz do Haluigi, né ah, Haluigi eu acho que a gente não consegue chegar ali por enquanto ou consegue, vamos ver por aqui oh, meu Deus sabe isso tudo de novo ae, agora eu consegui tem até uma bandeira aqui gente, as bandeiras são o seguinte a gente consegue se teletransportar para onde tiver uma bandeira, tá o Cap, ele meio que não suga e a gente consegue se teletransportar para o lugar que tem a bandeira que legal, né meu Deus olha o tamanho disso é um T-Rex, galera olha que loucura é um T-Rex de bigode e chapéuzinho que legal, mano nossa, que loucura ai, caí meu Deus que péssimo que péssimo que eu tô peraí que eu quero eu quero tirar o T-Rex de novo vai e aqui está ele só que galera o dinossauro é assim como ele é muito grande o Cap não consegue segurar ele por muito tempo então vai chegar uma hora só que o Cap vai meio que guspir o... oh, peguei meu varmão quer dizer, encontrei uma, né vai meio que guspir o... o dinossauro ah, tem isso oh, destruiu o bagulho e ai a gente vai ter que... vai ter que sair do T-Rex, né é a decisão que eu vou voltar e pegar aquela Power Monk que eu encontrei lá ah, na verdade ele é pro TP era pra ter quebrado usando o Change Tromp mas eu usei o T-Rex, tá tudo bem ai vamos entrar aqui vamos entrar aqui ficamos 2D que loucura meu parceiro Mario clássico, né ai meu Deus o Google vai cair hum o que tem aqui, hein olha que loucura uma lua atrás da cachoeira é o nome da lua é porque eu tava atrás da cachoeira é porque eu tava atrás da cachoeira ae, conseguimos ae, conseguimos ae coisa aha, aqui está você ae, 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 ae ae, 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 ae olha, tem 3 Power Moons, galera no colar mas o que é isso? você disse que quer reparar aquela coisa velha ae porque eu jamais ahn daria minhas preciosas Power Moons e parece que alguém quer é um quer ser um lanchinho do meu adorável Chain Chomp Nix Chain Chomp de Chapéu ae, virei Chain Chomp Dourado, né cara que louco esplêndido esplêndido ae ae a gente fica com bigode, é muito bom just like that uh ae ai ae ae tame isso hahaha tudo bom hahaha ela é a mãe dos Brawdles, né se não me engano se não me engano ela é a mãe se não me engano ela é a mãe eeey conseguimos muito bom ae 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 Mas bom galera, vamos terminar o vídeo por aqui Hoje, espero que tenham gostado Não se esqueçam de avaliar com like ou dislike Também não se esqueçam de comentar aqui embaixo O que vocês acham dessa série Se vocês querem que continue, se vocês querem que pare Querem vídeos mais longos, mais curtos Vocês que decidem, tá bom pessoal? Muito obrigado por terem acompanhado até aqui Obrigado por terem me escolhido pra assistir uma gameplay de Super Mario Odyssey Bom, vou ficando por aqui pessoal Espero que tenham gostado e valeu Nintendistas!